Se tem uma coisa que dá dor de cabeça em qualquer mulher, é uma cozinha burra, né? Uma cozinha burra é uma cozinha mal projetada, que você tropeça em tudo, você não encontra as coisas, não cabe aqui, sobra espaço ali, você não alcança, né? Não, cozinha burra é um horror, por isso que a gente tá trazendo você aqui na Cozinhas Inteligente, por quê? São bem projetadas, tá? São projetadas pro teu espaço, inclusive, o projeto e a instalação são de graça, né, Luiz? Exato, só me trazer a medida. Traz a medida, eles pensam pra você, você não precisa nem pensar. E o preço tá sensacional, e olha, cobrindo qualquer oferta, isso é muito importante. Olha, uma cozinha como essa em madeira, super bonitinha, né? Três passagens de 18.800 cruzeiros. Bonita, né? Dá pra você arrumar tudinho, e aqui também você vai encontrar mesa e cadeira que combina, né? Como é o caso dessa mesa com essa cozinha. Tudo muito bonito, tudo de qualidade, tudo em três vezes. E se você tá com problema de dinheiro, vou te contar uma coisa que é bárbara. Eles tão fazendo um plano especial em até 10 pagamentos corrigidos só pela TR, né? Então facilita, né? De repente a pessoa não consegue passar em três vezes, pagar em três vezes. Esse plano de dez vezes é sensacional. Repetindo, cobre qualquer oferta. Essa cozinha aqui, olha, a parte de cima, três parcelas de 12.000 cruzeiros. E esse balcão aqui, três parcelas de 6.500. Também num preço bárbaro, hein? Muito barato. E essa aqui é uma Bonato, três parcelas de 9.900. Ela é inteira, Luiz? Sim. Inteirinha, do jeito que tá? Exato, esse preço. Barato demais, hein? Olha, não tem porquê. Você vem pra cá realmente, traz sua plantinha, eles vão fazer o projeto pra você, tudo de graça. Você vai sair daqui com uma cozinha inteligente. Pega aquela burra e joga fora. Da manhã das 9 às 18. Essa promoção até quarta-feira só. Rua Antônio de Barros, 1014, em Tatuapé, pertinho do metrô Vila Carrão. E Rua Tirana, número 20, na Vila Formosa, em frente ao Mercado Municipal. Telefone, Luiz? 293-3137. Então é aquela história, né? Pega sua cozinha burra, deixa ela lá. Põe ela na escola, vê se ela aprende. Compre uma inteligente.